Somos as Wings, há um lindo sonho pra viver Vou da terra para o céu, com estilo eu vou Com as asas sempre a brilhar, cintilando com esse brilho eu sempre estou Com esse poder você pode contar, somos unidas, suas amigas Somos as Wings, há um lindo sonho pra viver Há um mundo novo pra conhecer Ensine os sonhos das Wings As Trixie enfeitiçaram o celular de Tecna, que ela havia programado para achar o livro de Sirenix Ao invés disso, ela abriu um volume proibido e foi transformada em um robô Mas as Wings quebraram o feitiço, fizeram Tecna voltar ao normal e acharam o livro de Sirenix É claro que devemos abrir Pensem no que nós passamos pra pegar o livro de Sirenix É exatamente nisso que eu estou pensando Nós devemos tentar Não quero abrir Sério mesmo? Tenta você Oi, meninas A diretora Faragonda quer ver a gente E quer que a gente leve o livro de Sirenix Achei que talvez lembrasse disso Você que me deu Disse que tinha cheiro de uma lareira quente numa noite fria Ou o primeiro dia de primavera Disse que cheirava a felicidade Disse que esse era o meu cheiro Bloom Continua tentando fazer o Skye lembrar? Eu trouxe alguém pra ajudar Skye Essa é a princesa de Iceborne Oi, Skye Oi É que eu... Eu sei, você perdeu a memória Mas você me conhece Eu te conheço há anos Nós crescemos juntos Então pode me falar sobre Heráclion É claro É meu lar também E a minha família Tem tanta coisa que eu quero saber Ah... Bloom, desculpa Até logo Mas me fala Minha mãe e meu pai Você conhece eles, né? Então a ex-noiva está de volta A Estela Falar com o de Iceborne Certamente o ajudará a recuperar a memória Não é ótimo que ela esteja aqui? Fantabuloso A diretora Faragunda quer falar com a gente sobre o livro de Sirenix Na sala dela Ah, claro Sirenix Até mais, Cristal Achei ela Ótimo Fico feliz que estejam todas aqui Agora que encontraram o livro de Sirenix Devem pensar no que desejam fazer a seguir Abrilo? Certo? Certo Ah, eu não sei Isso pode ser perigoso Tem a maldição de Sirenix E não sabemos nem o que significa A maldição de Sirenix transformou Irmã Daphne num espírito sem corpo Mas precisamos dos poderes de Sirenix para derrotar Tretanos E salvar toda a dimensão mágica Então eu digo para abrirmos O que quer que façam, devem decidir juntas Com uma somente e um só coração E todas vocês devem saber dos perigos Perigos? Wynx, se falharem na busca por Sirenix Perderão seus poderes para sempre Isso não Vocês não poderão abrir o livro de Sirenix E começar a busca até que todas concordem Pode deixar, diretora Bem, hoje é o desafio de Gwennor Todas as melhores fadas da dimensão mágica estarão lá Competindo pela dádiva do espírito ancestral da natureza Quero que vocês representem Alfeia Farão isso? Diretora Faragonda está dizendo que somos as melhores fadas de Alfeia? Bem, Estela Como costuma-se dizer para bom entendedor Olha, quem chegou? São as Wynx Todas as melhores fadas da dimensão mágica Vejam! Olha isso! É o espírito ancestral da natureza Fadas da dimensão mágica Sejam bem-vindas a Gwennor O lar ancestral das fadas Darei a vocês uma dádiva Se conseguirem completar meu desafio Vasculhem as florestas de Gwennor Achem a criatura do manto de arco-íris Traga-na pra cá A regra é clara A criatura do manto de arco-íris é esquiva Ela só se mostrará a vocês Se provarem ser dignas Poxa Caramba Então quando vamos começar? Bom, o espírito ancestral disse para vasculharmos as florestas de Gwennor E é muito espaço para percorrer Vamos nos separar Metade o procura nas montanhas E o resto na floresta ao redor do rio Excelente As Wings serão presas fáceis para Strix Com os novos poderes que dei a elas Noemi, meu feitiço detector nos levará direto à criatura Meninas, dêem uma olhada ali É muito improvável que a criatura do manto de arco-íris Possa ser achada com um feitiço detector tão simples Mas se ela deixar pegadas, eu acharei Vamos continuar Vamos segui-las Se eu soubesse que iríamos andar, não teria vindo de salto alto Qual é, Estela? A gente sempre usa salto alto Tecna, vamos fazer uma parada Não, temos que continuar Tecna, eu estou morrendo aqui e você nem se importa Eu me importo sim, e me importo muito Tecna, era só brincadeira Desculpe se eu pareço fria No meu planeta Zínife, as pessoas não demonstram emoções Mas depois do que aconteceu no arquivo mágico Ah, Tecna Você não pode se culpar por aquilo Eu virei um robô Como podem confiar em mim? Nós confiamos em você Com as nossas vidas, se for preciso Agora vamos achar essa criatura do manto de arco-íris Eu não sabia que podia fazer isso Minha mãe me ensinou Ela teria amado conhecer a Greino Você não fala muito nela É? Talvez eu comece Não consigo deixar de pensar na maldição de Sirenix Podemos perder nossos poderes É... assustador Mas se não abrirmos o livro? Se nem tentarmos nos tornar fadas Sirenix Com nossos poderes atuais, nunca poderemos derrotar Tritanos Se completarmos a busca, talvez possamos quebrar a maldição de Sirenix Podemos talvez... Ajudar sua irmã Daphne? Proteger seu planeta natal, Andrus Eu finalmente entendi E pensei numa coisa Esses morangos encantados podem atrair criaturas mágicas Você acha que é isso? Com licença, você é a criatura do manto de arco-íris? Ele não parece muito amigável Ah! Cuidado! Acho que ele não gostou de vocês Asterix! Transformar! Magia Wix! Belém! Blue! Coração de Dragão! Belém! Bix! Você é mágica Não precisa acreditar Flora! Fada da natureza Tudo é possível Você foi em mim Aí já! Fada das ondas Tudo é possível Wings! Coração de Dragão! Furacão Andrus! Anel de Primavera! Uma já foi Viram? Tritanos aprimorou nossos poderes Vamos fazer uma coisa legal por ele Achar a criatura do arco-íris e destruí-la Para que essas fadas não possam pegá-la Você leu a minha mente Bastão Morpins! Bastão Morpins! Bastão Morpins! Flecha de Fogo! Certo, meninas! Todas nós juntas! Furacão Andrus! Vento de Outono! Coração de Dragão! Que gatinho bravo! Tchauzinho! Astrix não podem achar a criatura do manto de arco-íris Flora, use seus poderes! As árvores podem dizer para onde elas foram Voz da floresta! As árvores estão com medo das tricks Mas me mostraram um caminho Vamos! A criatura do arco-íris Vamos lá, vamos pegá-la Ei! Elas estão indo na frente Eu não acho que seja a criatura Ah, não! Essa não é a criatura do arco-íris Aquela é a criatura Você o assustou! Na verdade, acho que nós é que somos as assustadoras Grande erro Está com calma, Stormy Como se isso fosse me impedir Não? Então talvez isso funcione Tempestade solar! Ah, essa foi fraca Manas, vamos pegá-la! Tela sonora! Aguenta aí, Lusa! Escuta o sírio! Espera! Cadê a Darcy? Uhul! Surpresa, fadas! Ótimo! Ah, olha só aquele pobre animal Acho que vou dar uma ajudinha Ei, Tricks! Tentem lutar com algo que possa lutar também Flecha de Fogo! Outra, Mofins! Vento de Outono! Elas são muito fortes Não acredito que elas acham que podem nos derrotar Ah, olha por este lado Ah! Elas não podem Ah! Temos que proteger as outras Não podemos deixar que as machuquem Asa de Dragão! Fique aí! Take your move, please! Ah! Mão sombria! Fora! Te peguei! Ah, é? Barrato de gelo! Que tal isso, fadas? Não podemos desistir! Nunca! Manas! Vamos acabar logo com elas! Preparem-se! A criatura do manto de arco-íris! O quê? Destrono! Não! A Criança da Criança da Criança da Criança do Mãe! Não! Ai! O quê? Não! 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 Bem-vindas, Wings. A criatura do manto de arco-íris ouviu suas palavras, viu suas ações e olhou dentro de seus corações. E ela as considerou dignas. Vocês ganharam minha dádiva, a chave da natureza. O que estava fechado para vocês agora se abrirá. Fiquem juntas e deem o primeiro passo. Nós vamos voltar para Ophéia. Wings, devemos abrir o livro de Sirenix? Sim. Sim. Eu topo. Sem dúvida. Eu concordo. E eu também. A chave da natureza. A busca por Sirenix começou. Mas saibam disso. Existe uma maldição sobre Sirenix. Devem completar a busca dentro de um ciclo lunar, senão perderão seus poderes. Para sempre. Tá, tá, tá. Já sabemos. Estamos prontas para começar. Para ganhar Sirenix, precisam achar as pedras da autoconfiança, empatia e coragem, que estão escondidas nos oceanos da dimensão mágica. Será um desafio. Infelizmente, nossos poderes Believix não funcionam bem embaixo d'água. Para cada uma, uma caixa de Sirenix. Suas guardiãs de Sirenix encontram-se dentro delas. Podem pedir ajuda a elas durante a busca. O que está acontecendo? Suas guardiãs lhe concederam um novo poder de fada, o Harmonix. Ele permitirá que vocês nadem mais rápido e usem seus poderes livremente no oceano. Que comece a busca. É um enigma! É ótimo uma excursão em família. Não é, mamãe? O que acha, Nereus? O gato comeu sua língua? Ah! Não se preocupe. Em breve vou devolvê-los ao papai e Tressa. Mas por enquanto, vou dar um presentinho a eles. A cada giro e curva, mais profundo irão, até que as conchas cintilantes cantem com a voz do oceano. O que pode significar isso? É sério? Conchas cintilantes? Espera um pouco. Já ouviu falar. Tem algo chamado a Copa das Conchas Cintilantes em Andros. Legal! Ao trabalho, meninas! Mas não sei onde fica. É como uma lenda. Acho que ninguém sabe exatamente onde fica. Então, como vamos achar? Vou procurar referências de conchas cintilantes em Andros. Eu acho que vou ter que voltar às fontes primárias. Procurar no arquivo mágico. E vou ajudar a Tecna. Eu também. Obrigada, gente. E nós três aqui vamos para Andros. Eu vou criar um Andros virtual no simulador. Vamos poder mapear a localização de vocês. Ah, e usem isso para nos comunicarmos embaixo d'água. Meninas, que legal! Este é o verdadeiro começo da busca, Wings. E vocês serão testadas. Seremos testadas? Mas como? Para achar a primeira pedra, devem provar que possuem a virtude da autoconfiança. Boa sorte. Andros, aí vamos nós! Então, o que estamos fazendo aqui? Eu pedi ao meu pai para nos enviar um transporte. E aí está, Santa Guacamole. Um iate? Legal! Mas sabe, acho que não estamos com trajes adequados para um cruzeiro. Bom trabalho, Estela. Você mesma virou isso? Aham, e são totalmente práticas. 100% à prova d'água, mas com textura idêntica a de algodão normal. Princesa Aisha, seu pai me enviou. Sou Roy, e este é o seu transporte. O explorador dos mares. Já inseri todos os dados de Andros no simulador. Isso deve ser uma réplica exata dos atuais oceanos de Andros. Não estou vendo as conchas cintilantes. Tem certeza de que os mapas estão certos? Eu mesma atualizei. Espera, tem alguma coisa a oeste. Alguma coisa grande. Este iate pode viajar magicamente para qualquer corpo de água em toda a dimensão mágica. Muito útil. As informações da Tecna não eram exatas, mas acho que é isso. Essas águas são perigosas. Eu vou descer antes de vocês. Nós sabemos nos cuidar. Seja gentil. Muito obrigada, mas vamos ficar bem. Magia, Wix! A magia eu posso sentir Meu superpoder se revela Wix, nós vamos, vamos conseguir E com o poder de fada Fada da chama do dragão Um raio de luz cintilante Que desafia a gravidade Harmonix 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 A luz ao meu redor tem brilhado E os meus sonhos encontrado Cores de palmas vão me envolvendo Com arcoeiras chovendo Vindo as asas me fazem voar E a garota em mim faz brilhar Harmonix 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 Estela, fada do sol reluzente Meu superpoder se revela Wix, nós vamos, vamos conseguir E com o poder de fada arrasar É como um raio de luz cintilante Que desafia a gravidade Amor Nada como sentir seus poderes de fada, não é? Amor Mal posso esperar para testá-los na água Winx, acho que vocês vão ficar realmente bem Ah, que lindo Vamos lá, pessoal O Roy disse que essas águas eram perigosas Relaxa, tudo aqui parece ser inofensivo As Winx começam sua busca por Sirenix Com a ajuda de uma nova amiga Elas buscam um traiçoeiro abismo submarino Para achar a pedra da autoconfiança Enquanto isso, em terra As Trix acham novas maneiras de poluir o oceano E deixar Tritanos mais forte Nós somos Fadas Ruins Você é um de nós E vamos juntos pro o oceano infinito E nós seremos um nesta missão tão linda Nós somos Fadas Ruins Fadas Ruins